bom dia bom dia quinta-feira véspera de competição ontem não fiz blog não filmei não fiz nada cara foi lá treinar no guigo né depois fiz a entrevista com a maior aqui fiquei o dia todo no hotel foi bem difícil porque eu passei a noite toda viajando né não dormir e quando cheguei aqui não quis dormir também para não perder o ritmo de sono né para não ficar dormindo para não trocar a noite pelo dia são sete meia da manhã agora hora do café tô aqui no quadro dividindo o quarto com o russon mateus um estrão tá vendo está no peso de repente vai fazer uma sauninha vou ajudar ele ali perder o peso que falta daqui meia hora mais ou menos é apesar já não preciso fazer estou lutando na categoria de cima nesse evento e vamos que vamos querer falar aqui sobre os seminários né cara estou ficando sem bateria então pessoal a câmera te carregou aqui tivemos alguns problemas técnicos né mas vou explicar mais ou menos sobre os seminários cara tem um aplicativo que está fazendo a inscrição dos seminários o nome do aplicativo é jambi então se você quiser fazer uma pré inscrição você pode se inscrever nesse aplicativo lembrando sábado no guigo né as duas horas domingo em paulínia as duas horas terça feira o joão gabriel vai estar fazendo um seminário beneficente para ajudar a galera com câncer na tijuca rodolfo veira vai março andré vai eu vou também então entre lá no instagram do joão gabriel para se informar sobre esse terça quarta feira eu tô dando outro seminário beneficente com léo leite alexandre vieira no instituto reação em são conrado então se você também quiser ajudar a galera eu vou vamos ajudar os projetos sociais lá na rocinha e todo dia toda a grana do evento será revertida para a compra de camadas infantis novos né a inscrição é 30 reais será um aulão e treinão aberto então pode cair lá também e quem não conseguir se inscrever no aplicativo pode chegar lá se inscrever na na hora em todos os seminários é de boa parece que vai rolar um encontrozinho encontrozinho para discutir cronograma regra não sei o que é esse negócio é sinistro como foi essa miséria e aí pessoal continuando aqui a press conference ou seja uma coletiva de imprensa obrigado então ganha uma mochilinha aqui ó mochilinha com garrafia e aí e aí o site o chileiro chileira chileira mulher risos e aí A câmera do menor tem mais cabelo que eu, é uma vacilha Relaxa o braço, baixa a perna Isso, bate o telefone aqui Eu vou fazer nada porque vai chegar pra amanhã É porque tu tem um nódulo gigante ali O que que eu vou fazer agora? Eu vou liberar ele Tá vendo aí ó, garotão Mohamed, campeão mundial 2018 Não conseguia ficar de joelho? O joelho já foi, agora vamos passar aqui Tá fudido Ah é? Caralho, meu bom direito, porra Ah é, fudeu, eu não vou fazer essa coisa Aqui com o Alex Souto Maior, amigo de longa data aí já Tá me ajudando aqui, dando uma... Ele falou que ele fez um teste, explica aí Alex Aí galera, então, nós fizemos um teste aqui de termografia Uma análise que a gente vê a temperatura do corpo e ver as regiões que tem alteração de temperatura E eu vou fazer uma técnica de oclusão vascular Ou seja, vou cortar o fluxo sanguíneo dele por um tempo e vou reperfundir Ou seja, o fluxo vai voltar, eu vou tirar Esse é um mecanismo que a gente usa pra diminuir a inflamação local e ele se sentir bem melhor Entendeu? É mais ou menos isso aí Eu posso ter uma explicação mais fisiológica pra você, mas vocês... É... Eu preciso ser um pouco mais direto pra vocês, tá? Cinco minutinhos aqui, ó Tá aí, ô Tata? Ô Ô Ô O azul é que tá perdendo o calor, ou seja, tá entrando em processo de degeneração da cartilagem Pra tu ver, o jegue... O meu joelho vai tá azul É, o do jegue tava preto também Preto, os dois pretos O meu vai tá azul A primeira coisa que eu falei, bicho, o que que tu sente? Eu sinto dor no meu joelho O que eu quero ver também é a sobrecarga do posterior, de coxa Aham, que você falou que tava na minha esquerda É, que eu vou te mostrar aqui, ó Aqui é o teu posterior de coxa, aqui ó como é que tá, ó Vamos lá Tu tava jogando pela... pelo... pelo... aqui é o joelho direito Tá preto ali em cima e embaixo branco, ó Aqui é o joelho esquerdo Aham Aqui é a posterior esquerda Tu tá com uma diferença muito grande aqui nesse local O que que eu queria fazer? Eu queria justamente igualar isso com o que a gente conseguiu aqui O que a gente considera inflamação é a partir de 0,7 graus O teu foi 0,3 graus Ou seja, depois da oclusão, você aumentou a vascularização no tecido Que diminuiu a inflamação ali naquele local De forma gordura Se tu fizer mais umas 3, 4 sessões, tu corrija isso Cara, que maneiro, hein, branco E mais... e mais a... 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 E mais a questão dos exercícios de estabilização Fala um peso pesado da antiga aí que... que tem um chique maneiro Da antiga Da antiga Da antiga Não tem mano, os caras são tão cordinhos Peso pesado Peso pesado Não tem como E o Zé Mario Missão agora é colocar uns patches aqui de última hora Com que vamo Tem uma costureira a 500 metros do hotel Espero que dê certo, né mano? Colocando um patchzinho aqui nos patch produções Olha quem tá me ajudando aqui, ó Salvando minha vida Como é que é seu nome? Sirlene Sirlene Sirlene? Sirlene 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 É, pois vocês falam Sirlene É Muito obrigado De nada Fala que você... não esquece que você tem que falar que você deu mole Por ter... Agradecido as mulheres lá da costureira Por salvar nossas vidas Eu agradeci, mas a questão é que eu não gravei, tá ligado? Gravou isso que eu quis dizer É Tipo assim, eu falei que a mulher não sei o que ia sair assim Daqui a pouco como... Como eu não filmei isso, tá ligado? Tipo, a mulher... Em nenhum lugar do mundo tu vai conseguir colocar três patches, né? Em dois timonos... Em 15 minutos Em 15 minutos Não rola, tá ligado? E... Conseguimos hoje E eu não filmei isso, tá ligado? Uma doideira Mas também R$90,00, pô Pô Na minha época era R$5,00 cada patch, mano Nossa... É... Normal isso Porra, R$90,00 mesmo R$2,00, alguma coisa assim Que isso Pô, eu trouxe a minha miniatura de nociaco lá Aí... Perdi no voo Não, pediram É a arma branca, pô Se liga, eu não botei no bagulhinho de passar na imagem Eu levantei assim, ó Na mão E o cara fez assim, ó Que porra é essa aqui, mano? Arma branca Aí ele tirou e falou assim, ó Falei assim, ó Falei assim, pra que você vai usar isso? Falei assim, pra que você vai usar isso? Falei, é meu amuleto Tá ligado? Mas também é perigoso Pô, tá maluco? Eu tô gato queimando ali, safa Ladies and gentlemen Let me introduce to you Margot Almeida Versus Mahomet Almeida Então galera, assim acaba mais um vlog Tenho amanhã na minha frente O maior desafio da minha carreira, né? Tô muito empolgado, muito feliz Então de agora até o meu campeonato Eu quero ficar quieto, descansando Então muito obrigado Tô terminando mais um vlog Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Osss